Fala galera, você está no Gameplay Planet, aqui é o Lucas falando e hoje galera trazendo uma partida online de FIFA 12 galera E quem está nessa partida comigo é nada mais ainda menos que o João Vitor, dá um salve aí pra galera João Vitor Beleza, ele está indo com o Barcelona e eu vou com o Real Madrid Estádio pode ser esse aqui mesmo Vamos ver, faz tempo que no jogo FIFA 12 Esperando download aqui né galera Para mim esse foi um dos melhores FIFA que já foi lançado Beleza E rola a bola Chega quebrando já hein Chega quebrando hein Que isso cara, tocando Opa Ah, sai com a bola não Vamos, 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 marcação pesada na frente, vamos lá Tira aí Vambora, vambora Que passe, que passe, é agora, é agora Ah, errou Gabriel Foi falta, foi falta amigo, foi falta Vambora Tira a bola, 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 t Defesa, fica de olho, hein? Fica de olho. Atirou mal demais. Vambora, meu amigo. Vou pegar o contra-ataquezinho maroto aqui, vamos. Ah, que impedido, juiz. Ah, bandeirinha, filha da mão. Quebra o cara, meu irmão. Toda hora tá dando impedimento. Bandeirinha foi, deu uma voltinha no vestiário lá, né? Beleza, beleza. Aqui você vê que a zaga aqui do Real Madrid é grilada, né? Já chega. Todo mundo driblando aqui. Tira, tira, tira. Vambora, agora. Ah, velho. Adiantou demais a bola. Quebra! Filha da mão. Ah, que juiz ladrão, cara, velho. Olha lá, foi na bola, velho. Foi na bola, cara. Foi na bola, mas ele tem que pensar nas suas mãos agora, o jogador, e nós estamos apenas... Tô ferrado agora. É um longo prazo, e é um longo, longo caminho a partir. Ah, coletivo de todo mundo lá, que uma boa decisão. Não, velho. Ah, meu irmão, que... Filha da mãe. Ah, velho. Pô, cadê minha zaga, cara? Olha lá, tadinho do cara, tá sozinho. Ah, well, você tem que se sentir desculpado pelo jogador lá, porque eu acho que isso foi um salvo decente. E quando ele precisava... Não, que que é isso? Eu apertei Start. Deixa eu ver o que que dá pra fazer aqui. Vamos ver o que que dá pra me fazer aqui, pra ver se eu salvo a pátria, né? Isso que dá a moral onde você mora, cara. Isso que dá a moral onde você mora. Cara, o que que eu faço aqui, velho? Deixa eu ver quem que foi o filho da mãe que foi. Ah. Então, beleza, então. Aqui vai precisar de uma real madrizada aqui. Tira a bola, tira a bola. Não deixa nem passar do meio campo. Vambora, vambora. Vambora, vambora. Adianta a bola. E é gol! Um a menos vai ser difícil, hein? E driblou. E mais um, e mais um, e mais... Ah. Que que é isso, cara? Falta de vergonha do juiz. Não, não. Foi o atraso do controle. Apertei X antes de você cobrar a falta e ele ficou com o X gravado. Impedido? O cara tá saindo atrás da linha. Ah, né? Ah, filha da mãe. Goleirão pega, goleirão pega, goleirão pega. Ah, que isso, cara. Quebra o cara aí dentro, filha da mãe. A pênalti é difícil de acertar, né? Não, não devia ter feito aquela falta, cara. Tá fazendo uma fã. Opa! O que que deu, hein? Finalmente o Bandeirinha resolveu trabalhar, hein? Trabalhando pra quem pagou direito. Beleza, vai lá, hein? Vamos lá, Real Madrid, vamos lá. Ah, cara, sai com a bola pra fora, não. Tirou a bola. Agora vai, hein? Agora vai. Ah, cara, deixou a bola passar, não, velho. Isso aí, meu filho. Que que é isso, cara? Que que é isso, cara? Ah, chutinho de São Paulino, cara. Ah, esse cara aqui, eu vou quebrar ele em três, não é possível. Eu vou tirar ele do jogo, machucado. Não sei. Eu não prestei atenção, cara. Eu não prestei atenção, cara. Isso aí, Bandeira. Vamos trabalhar. Que isso, cara? Isso foi falta aí. Ah, então eu não sei como é que o Neymar tá aí, cara. Se tiver, mas não tá adiantando nada, né? É o Neymar, mas o Neymar é, tipo, 2009, sabe? Ah, não jogou nada. Não jogou nada. Bora. Ah, filha da mãe. Chave. Ah, não, jogar com a menos tá osso demais aqui. Beleza, beleza, vambora. Bota na frente, filha da mãe. Isso. Ah, botou demais. Queria saber o que deu o Cristiano Ronaldo, até agora não apareceu. Não, eu tenho que colocar alguém ali, de zagueiro, ali, senão o negócio vai ficar feio. Pera aí, deixa aparecer alguma coisa aqui, né? Beleza. Ah. Deixa eu organizar aqui. É, pode apertar a X aí. Agora dá pra organizar. Agora dá pra organizar. Saboada. Juizão ajudou a saboar, né? Quem ajudou? Juizão ajudou a saboar. Ah, cara, mal dá tempo de trocar, velho. Não, 35 segundos o quê? Na cabeça do jogo é 35 segundos, né? Nossa, você bebeu alguma coisa no intervalo? Ah, filha da mãe. Que isso, velho, foi pênalti, que isso, cara. O ruim desse jogo é que o comando, filha da mãe, que isso, velho, foi pênalti, que isso, cara. Fica travado, cara. Piquet. E é o Xavi. Dani Alves. O passamento é a classe de top. Vai atirar não? Vai deixar o cara aí, dentro? Ó, recuou a bola e o... O juiz deixou, hein? Recuou a bola. Aqui é o Xavi. E é gol, filha da mãe. Tamo vivo, hein? Tamo vivo, hein? Que que é isso, cara? Quem é que fez isso, meu irmão? O Edilson, né? Lá vai. Pode empatar, filha da mãe. E o gol... Nossa, velho. TK. Interceptação, velho. Interceptação, velho. Vai. Aí, aí. Aí. Que que é isso, cara? O passo era pra baixo. O velho era pra esquerda, cara. Daniel Alves. E é Cristiano Ronaldo stepping in. De novo, hein? De novo. Daniel Alves errou feio, hein, cara? Ele tem espaço. Que isso, cara? Olha o pênalti ali, velho. Quem é que perdeu a bola sem entrar? Lionel Messi. E o gol, agora com o Pepe, para o Real Madrid. Esse gol estava entrando na minha área ainda. É um jogo muito maravilhoso. E eu devo dizer, tem sempre algo fresco. Eu já fiz isso há muito tempo. E você ainda encontra... Fabregas! Sergio Ramos, chegando com o desafio. O que a gente está... Vai, vai, vai. Vai, meu filho, avança. Vai, meu filho, vai. Vai, 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 meu filho, vai. Vai, vai. Tá lá. Tirou, tirou. Bota para a lateral, ó. Ah, tarde demais, cara. Tentei, tentei. Isso, tira daí. Você viu a voadora que o cara deu para tirar a bola. Vamos lá, vamos pegar o contra-ataque. Vambora. Vambora, bota na frente. Bota na frente. Isso aí. Abre lá, filha da mãe. Aqui é a chance para o Real Madrid. E ele está mantendo o ato. Ele ainda está em jogo, mas... E aqui é o atalho do Sergio Ramos. Ah, eles... Eles têm o atalho de volta perto da linha de atalho. Que isso, cara? É, tropeçando. Desculpa para a falta. Agora é tropeçar, né? Olha o cruzamento do sujeito. Vamos, meu filho. Vamos, meu filho. Ah, velho. Que que é isso, cara? Isso é um absurdo, velho. E aí, tem que tirar a bola aí. Não pode deixar passada ali. É, empatado. É isso aí, galera. Valeu. Se vocês gostaram do vídeo, dê um curta. Se inscreva. Não, Victor, se tem alguma coisa final para declarar. Não, 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 não.